Moranguinho, aventuras em tutti frutti. E aí, o que você acha? Eu acho incrível. Uma saia que é uma tela de vídeo. Meus parabéns, framboesa. Mas que invenção brilhante. Obrigada, Moranguinho. Maçãzinha, podemos entrar na rede? Frutinha sabe tudo, tá quase acabando. É o programa onde nos inscrevemos no concurso de moda. Ah! Sou Mavis Marachino. Obrigada por ficarem grudados neste episódio de Frutinha Sabe Tudo. O programa que mostra as novidades do mundo da tutti moda. Entenderam? E não se esqueçam que o nosso concurso Tecnologia na Moda será amanhã. É o concurso que entramos. Temos inscrições espetacularmente interessantes vindas de todas as partes do mundo tutti frutti. Mas a inscrição que me deixou mais curiosa vem da cidade tutti frutti. Das fabulosas fashionistas, gotinha de limão e ca, 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 caixinho de framboesa. Ah! Somos nós! E não se esqueçam de se prepararem para votar na sua tecnomoda favorita. Até a próxima. Eu sou Mavis Marachino. E lembrem-se de se perguntar. Eu sou uma frutinha sabe tudo. Quando o mundo tutti frutti vira moranguinho na passarela com a minha video saia e o esmalte de humor da limão, com certeza ganharemos o maior número de votos. Limão, se o esmalte de humor ficou azul, você está triste? Eu só estava pensando. A video saia da framboesa é muito maravilhosa. Eu não sei se meu esmalte de humor vai fazer tanto sucesso. Pois eu achei o máximo. Obrigada, mas... Mal dá para notar na transmissão de vídeo. Nem chamam tanto a atenção quanto um penteado ou... É isso! Adeus, esmalte de humor. Eu farei o cabelo de humor e vou batizar de humorado. Legal, mas... Está meio em cima da hora. O concurso é amanhã. Consegue fazer isso a tempo? Eu posso tentar, mas teria o esmalte de humor como plano B. Bom, é melhor você começar logo. Vai ser uma longa noite. Agora vai dar certo. Cabos de suco. Não está vivo. Está? Não, é só o suco de tutibrilhos que faz com que isso aconteça. E a energia da emoção da pessoa que vai usar. Lá vai! Um humorado! Laranjinha, eu não fui a muitos desfiles de moda, mas não deveriam ter uma modelo? O que está acontecendo nesse camarim aí, hein? Desculpa, Laranjinha. Redirecionar os cabos da videoçaia está demorando mais do que a gente pensava. E nem conectamos o cabelo de humor ainda. E se eu não fizer nenhuma troca? Se eu desfilar um modelo só? Não podemos fazer um desfile com apenas um modelo. Temos que encontrar uma forma de... Não sei. Temos que desfilar pelo menos quatro partes de cima com uma videoçaia. Mas como? Nem com a nossa ajuda ela vai conseguir se trocar tão rápido. Você vive que ela... Lá vem a paz e a harmonia. Oi, meninas. Nós queremos assistir o desfile de vocês. Podemos? Nós quem? Você me arrastou até aqui. Nós temos que dar um jeito único. Mas está meio cedo para o Halloween, não é? Podem assistir à vontade. Dê licença, só um segundo. Isso não vai dar certo. Eu tive uma ideia. Ai! Por que não usar as gêmeas como modelos? Assim as pessoas vão pensar que é apenas uma modelo e podem colocar uma diante da câmera enquanto a outra se troca. Pode dar certo. Mas nós queremos apresentar você na sua cozinha, Moranguinho. A Moranguinho ainda ia aparecer em videoclipes na saia. Muito bem. Vamos perguntar. Eu pensei que o tema fosse tecnologia na moda. E não monotonia na moda. Com certeza só estão costurando alguns acordos. Costurar, moda, roupas. Engraçado, né? Não. Com licença, Azedinha, Ovinha, estamos com um problema e achamos que podem nos ajudar. Será que vocês poderiam me substituir no desfile como nossas modelos? Ai, será uma honra. Sim. Espere aí. Por que alguém olharia pra mim? Azedinha, porque você é linda. Claro que você acha isso. Você é a minha cara. E também tem o seu magnetismo pessoal. Não tem. Tem sim. Você tem mais. E nada. Todo mundo vai olhar pra você em vez de olhar pra mim. Não vai. Vai, meninas. Será uma de cada vez na passarela. Ai, temos tanta coisa pra fazer até amanhã. Por favor, não temos tempo pra brigas. Saiba que sempre há tempo pra brigas. É que nem Jujuba. Não dá pra comer uma só. Vamos lá, Azedinha. Vai ser legal. Tá. Muito obrigada por lembrar de nós, moranguinho. Tem certeza de que este cabelo de humor vai funcionar? Uau. Funciona mesmo. Tô impressionada, limão. Tem algum problema, Azedinha? O cabelo da uvinha parece melhor do que o meu. Ah, acho que eu entendi. O cabelo da Azedinha está verde de inveja. Confiei em mim, Azedinha. Se os dois penteados não ficarem fabulosos, eu vou ficar tão mal na fita quanto vocês. Agora lembrem-se, a transmissão será esta noite, então terão que ficar com os humorados pelo resto do dia. Humorados? Ai, muito fofo, limão. Vamos ensaiar daqui a meia hora. Nós vamos. Por que você só fala nós agora? Nós somos gêmeas. Não se eu puder evitar. Oi, Laranjinha. Está linda hoje. Uvinha, Azedinha, vocês também. Nossa, esses são os apliques de humor da limão? Ela chama de humorado. Não só o máximo. Ela é tão talentosa. Isso é que é talento? Quem diria. Precisamos de algumas coisas para a cafeteria. É um prazer ajudar. Será que poderia me ajudar a entender por que não tem farinha aqui neste lugar? É. Ai, acabou de manhã. Ótimo. Olha, então eu acho que não teremos nada com massa na cafeteria essa semana. Não teremos panqueca, não teremos torta, nem bolinhos e nem pão. Azedinha. Bem, vamos ver. E se tentarmos farinha de amêndoas ou farinha de coco? Pode ser divertido improvisar. Nem waffles, nem folhados, nem bolo. E você pode dar adeus aos cookies, tá bom? Você acha isso engraçado? Ai, o que é isto? A minha doce irmãzinha. Zangada? Eu não estou zangada. Por que disse isso? Por que está saindo fumaça do seu cabelo? Isso é o máximo. É. Nossa. Deve ser a estática. Ou... Eu não sei. Olha só. Seu cabelo está se mexendo. Que coisa legal. Ele está comemorando. Você deve estar tudo feliz. Feliz? Não, não mesmo. Eu só falei o que o cabelo mostrou. E a limão disse que ele não mente. Eu... Eu nunca contei uma mentira na minha vida. E isso é muito errado. Até parece. Ih! Não vão enrolar os apliques. Ah! 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 Eu... Tranquei? Ou... Não tranquei? Trancou ou não trancou o quê, Laranjinha? Tranquei a janela dos fundos de manhã. Ah! Não tranquei. Framboesa, você está aqui? Ah! Meninas, por acaso vocês viram duas tranças fugindo? E bem agitadas. Aquelas gêmeas nunca chegam na hora. Alô? Ah, oi, moranguinho. Onde você está? Ela é isso o quê? Ah! Ah! Ah, oi, moranguinho! Ah, oi, moranguinho! Ah, oi, moranguinho! Ah, oi, moranguinho! Aqueles são... Eles estão usando os chapéus da minha nova coleção e eu só iria apresentá-los no lançamento da coleção de primavera. Precisava ter feito um aplique tão... tão... humorados? Desculpe, mas eu não sabia quantas emoções descontroladas aquelas gêmeas tinham por dentro. Devem ter queimado os circuitos. Iuhu! Humoradinhos! Isso mesmo, sou eu. Venho com a mamãe. Eles amam a mamãe. Atrás dela! Estão ali! Tem um ali! Peguei uma! Ei, vejam só. Iscas pra cabelo. Seus levados! Levados! Ai! O que vamos fazer? Acho que nem todo mousse do mundo vai conseguir dominar essas coisas. Eu não vou desfilar com uma trança surtada na minha cabeça. Limão, vamos fazer de tudo para ajudar vocês no desfile. Pois pode pagar-me com a vontade na frente do mundo tutti-frutti inteiro. Mas você não conte comigo. Azedinha, você não acha que está parecendo um pouquinho... é... egoísta? Ah, sim. Não. Amiga, é melhor você ir sem mim e fazer o desfile com a sua saia. Eu não vou fazer o desfile sem você. Somos uma equipe, Limão. Obrigada, framboesa. Eu realmente achei que tinha acertado na ideia original. E qual era? Uma câmera no cabelo que passava imagens na saia. Mas eu não consegui esconder a câmera e os cabos. Legal! Sabe, eu aposto que eu consigo esconder câmeras. Consegue? E eu também acho que consigo torná-las o wireless, sem cabos para atrapalhar. Consegue? Ai, mas nós estamos muito em cima da hora. Não sei se vamos conseguir. Achei que daria conta da cafeteria. Fracassei. Achei que faria o cabelo de humor. Fracassei. Limão, faça o seu melhor. Eu não uso óculos. Sim, mas é importante que o público pense que você e Alvinha são o mesmo modelo. Esse é o grande problema. Eu não quero ser igual a ela. Ai, mas Azedinha, você concordou. Nada disso. Você me obrigou. Bem, amigas, tudo pronto com o link da Fruta Web. Quando a luz vermelha acender, a Webcam estará ao vivo. E vocês também. Todos os fãs do Frutinha Sabe Tudo do mundo Tutti Frutti estarão ligados no seu desfile. Obrigada, maçãzinha. Parabéns. Vem cá, eu já estou dispensada. E sim. Limão, você é um gênio. Azedinha, você está muito linda. Só está dizendo isso porque agora eu estou igual a você. Ai, Azedinha, me desculpa, mas por favor, dá pra colaborar um pouquinho? Oi, Uvinha. Nossa, você está ao máximo. Eu não sou a... Ah, ou melhor. Eu não sou a única, sabe? E tudo graças à genialidade da Limão. E você, maçãzinha. Olha só, é, olha, olha como isso funciona. Isso vai exibir o que está indo ao ar no Frutinha Sabe Tudo. E isso mostrará o que nossas Webcans no palco estão filmando ao vivo. Azar. Ou melhor, incrível. Ai, você é tão talentosa. E quando a luz ficar verde vai... Deixa pra lá. Onde isso tudo está ligado? Bom, é o seguinte, os cabos de suco de Tuti Brilha estão conectados ao... Maçãzinha, você pode me ajudar com esse suporte? Claro, com licença. Cabo de força, cabo de força. E resolve, maçãzinha, obrigada. As ordens. Ah, tá desligado. Por quê? Eu devo ter derrubado o sistema com aquelas câmeras. Ah, não. Ah, não, ah, não, não. Maçãzinha, vamos entrar em 10. Tá bom, tudo certo. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ah, aqui. Ufa. Cinco minutos para entrar no ar, pessoal. Cinco minutos. Sou Mavis Marachino. Olá, fãs. Vocês são frutinhas, sabe tudo? Vamos descobrir assim que iniciarmos nosso primeiro concurso de moda. Muito obrigada. Muito obrigada. As participantes da cidade Tutti Frutti começaram a transmitir cedo. Elas só deveriam começar em mais alguns minutos, mas... Vejamos, parece que alguma coisa interessante está acontecendo lá. O resto pode esperar. Vamos transmitir ao vivo da cidade Tutti Frutti. Limão! Limão, cadê você? Cinco minutos. Temos que colocar as câmeras nas gêmeas. Não encontro as modelos. O quê? Elas devem estar por aí. Por que você disse que eu te obriguei? Agora eu entendi tudo. Então esse era o seu plano, nos deixar iguaizinhas, não é mesmo? De todos os golpes baixos. Mas você sabe que o desfile não foi ideia minha. Eu não sei de nada. Acha mesmo que nós armamos isso nas suas costas? Tudo é possível. É só para o desfile também. Não vai ter que ficar igual a mim para sempre. Alô, somos gêmeas. Dois seis lugares, pessoal. Três minutos para entrar no ar. O que foi? Estão soltas. Soltas como? As. As. Moranguinho, sua sabotadora de identidades. Ajudando a ovinha a acabar com o último fio de individualidade que eu tenho. Mentira. Estou sem vocês. Rápido, entramos no ar em dois minutos. Ou melhor em um. Anda logo, coloquem essas câmeras no cabelo. Aonde elas foram? Ei! O seu cabelo está melhor do que o meu. Eu não vou colocar um pé naquela passarela até o meu cabelo ficar bom assim. Mas o seu cabelo está bom também. Não está, não. Está sim. Maçãzinha, era para aquela luz estar acesa? Que luz? A vermelha. A vermelha. Estamos no ar. Desliga, desliga. Eles... Eles estavam nos vendo. Estão nos vendo? Quem? Todo mundo. Estávamos no ar. Ao vivo. Esse tempo todo. Entramos no ar em dois minutos. Melhor em um. Anda logo. Coloquem essas câmeras no cabelo. Que desastre. Nossas reputações estão arruinadas. Nunca mais vou vender uma roupa. Meu salário será boicotado. Nunca mais vou sair na rua. Espere. Eu já sei. Vamos mudar de identidade. Eu topo. Eu vou mudar de nome, cabelo, rosto, voz. Eu não serei mais a framboesa. Eu vou começar até a comer favas. Não é tão ruim assim. É muito pior. Olha só quantas mensagens mandaram para a gente. Nunca mais eu vou olhar meu telefone de novo. Já imaginou as mensagens horríveis que recebemos? Me perdoem. Eu era responsável por isso. A culpa foi minha. Não foi culpa sua, maçãzinha. Foi minha. Como assim, Azedinha? Eu mexi no computador da maçãzinha. Eu estava tentando... Bom, acabar com essa história de desfile. E vendo o playback do quanto eu tratei mal a minha irmã, eu nunca percebi que eu era tão má. Você vai embora? Vocês vão ficar melhor sem mim. A Uvinha fica e te ajuda na cafeteria. Não conte com isso. Uvinha? O que você... Você não fez nada de errado. Você nunca faz. Você é minha irmã. E eu vou ficar com você, não importa o que aconteça. Ai, Uvinha. Me desculpe. Seja onde for, eu sempre estrago tudo. Não podem ir. Eu já estive em muitos lugares e garanto. Esse aqui é o melhor lugar. Vocês vão ver. Esse é o tipo de lugar em que estragam tudo e mesmo assim continuam sendo amadas. Porque são amadas. É verdade. Por favor, não vão. É sério? Você me perdoa? Nós. Nós. Nós vamos tentar nos comportar melhor. É claro. Vamos lá. Carambolas! Eu não acredito nisso. Muito ruim, não é? Não. Não, escutem. Parabéns à cidade Tutti Frutti por vencer o concurso de moda Frutinha Sabe Tudo. O quê? Quanta criatividade e inovação de vocês fazer um programa de comédia. Sua admiradora, Mavis Marachino. Nós ganhamos! Vem cá, Limão. Eu esqueci de perguntar. O que aconteceu com aqueles apliques de cabelo? Os humorados? Eles desapareceram. Ainda bem que a gente nunca mais viu eles. Era uma vez, muito tempo atrás, uma princesa que se chamava Bolinho de Coco estava dando um passeio quando ela se deparou com um ogro. O ogro guardava a ponte. Um ogro que não deixava ninguém passar sem pagar o pedágio. A princesa Bolinho de Coco ordenou ao ogro que cobrava pedágio para baixar a ponte para que ela pudesse passar. Mas precisa pagar o pedágio, insistiu o ogro que cobrava o pedágio. Ah, ora bolas, eu sou a princesa Bolinho de Coco, viu? E você deve fazer o que eu mandar, disse a princesa Bolinho de Coco de uma maneira tão altiva e arrogante que era qualquer coisa a menos boas maneiras. Junto, junto, junto! Ai, socorro! Ai, cansou de ficar junto. A princesa continuava se recusando a pagar o pedágio ao ogro. Ela disse, eu acharei meu próprio caminho. Bem, e o que vocês acham que... Ai, Marinho! Achei que poderia ser a hora da história. Desculpe interromper. Na verdade, é uma boa hora para parar. Até mais, por favor! Já estamos no final do capítulo. Vamos descobrir o que o pequenino Tutti Frutti disse à princesa na próxima vez. Êêêê! Obrigado! Tchau! Tchau, crianças! Puxa, eles adoraram essa história. Toda vez que eu leio para eles, é como se fosse a primeira. Quer saber? A Meixinha tem pedido ideias para uma peça que ela quer dirigir. E estive pensando se ela não poderia fazer um conto de frutafadas como peça. Sabe? Fazer uma montagem para as crianças. É uma grande ideia! Eu vou emprestar meu grande livro de contos de frutafadas para ela. Hum! Isso é ótimo! Que ideia incrível! Eu fiquei um tempo bom tentando decidir o que peça fazer. É tão especial fazer algo para as crianças Tutti Frutti. Será como uma agradável hora da história no palco. Perfeito! Muito obrigada! Boa jogada, Meixinha! Obrigada, Laranjinha! Oi, Meixinha! Ah, Cerejinha! Eu sinto muito! Ah, não! Acho que deixei sua revista muito brilho e glamour ensopada. Eu estou... Fruta de Neve e os Sete Tutti Frutti? Uma superprodução teatral em cartaz do Teatro da Cidade Grande? Ah, sim! É enorme! A maior montagem feita na Grande Broadway em anos. Está ficando lotado todos os dias. Fruta de Neve e os Sete Tutti Frutti? Grande produção! Puxa! Sabe? Eu posso fazer algo sensacional com essa peça. Eu a deixaria maior, melhor, Eu faria dela um sucesso maior ainda do que na Cidade Grande. Eu achei que só queria montar alguma peça para as crianças Tutti Frutti's. Sabe? Uma agradável hora de história no palco. Ah! Ah! Claro, claro! Mas isso? Isso? Isso vai ser maior e melhor! E quando as cortinas se fecharem E todos os aplausos da plateia encherem o teatro, Ninguém vai dizer que a meixinha não sabe dirigir um grande sucesso! Mas ninguém aqui está dizendo isso. E não dirão! Eu vou dirigir uma peça que fará da Cidade Tutti Frutti, O Assunto do Mundo Teatral! Diga, espelho, espelho meu! Existe alguém neste reino que seja mais bela do que eu? Já participei de vários testes na vida, Mas nunca tive que esperar tanto tempo. Há quanto tempo estamos aqui? Ai, desde a hora do almoço. Tá bom, já chega. Eu vou ver o que está acontecendo. Foi mesmo! Tá ótimo! Por que estão vestidas assim? Achamos que teríamos mais chance vestidas de acordo com o papel. Pelo visto, todas vão tentar o papel de fruta de neve? Bem, sim, é claro, quero dizer sim. E que a melhor roupa, quero dizer, a melhor garota, vença. Inspirada, Tutti Frutti Boni. Simplesmente inspirada. Agora você é uma árvore numa floresta. Que tipo de árvore? Me diga, eu sou um bordo, carvalho, betula, pinheiro, amoreira, sucuta, castanheira, nogueira, imbuia, álamo, baobá, cerejeira e peifigueira se preste cajueiro. Me dê um minuto. Certo, preste atenção. Você é uma cegóia. Então, como uma cegóia, como você do fundo do seu coração de cegóia, das profundezas da sua alma de cegóia, Cantaria esta nota. Bom começo, mas ainda não estou acreditando. Amixinho? Ah, oi, moranguinho. Eu creio que há outras pessoas na sua frente na vila. Amixinha? Sim? Está escuro lá fora e ainda tem muita gente esperando. Não acha melhor transferir os outros testes para amanhã? Nossa, o tempo voa quando eu faço o que eu gosto. Boa ideia, moranguinho. Mas tem um grande elenco para montar, então melhor começarmos cedo. Gente, gente, tá legal. Já chega por hoje. Os testes continuam amanhã de manhã bem cedo. Que tal assim? Ah! Talvez precise ficar um pouco mais doce. Doce? Ah, mas como a amixinha disse que queria para a peça? Aí estão nossas estrelas. Ah, parabéns. Meus parabéns. Ah, obrigada. Obrigada, eu estou tão feliz por ela ter escolhido a mim para a fruta de neve. Eu não acredito que consegui a vaga ou papel, mas eu estou um pouquinho assim nervosa. Olha, Framboesa, você vai ficar fabulosa, eu tenho certeza. Eu estou tão animada em ser a rainha malvada, mas eu também estou um pouco nervosa. Só quero fazer do jeito que a amixinha quer. Sou eu, a rainha malvada. Bom, era para ser só uma peça divertida para as crianças tutti-frutis. Elas vão amar do jeito que for. Eu não sei, a amixinha está colocando muita pressão na gente. A rainha malvada é quem eu sou. Sou eu, a rainha malvada. Sou eu, a rainha malvada. A amixinha quer mesmo que essa peça seja tão grandiosa quanto a produção do teatro da cidade grande. Mas como ela vai fazer? Somos a cidade tutti-frutis. Nós só temos um pequeno palco. Grande! Pensem em grande! A cortina subirá em uma semana, gente. Não quero mais ver ninguém lendo as falas direto do roteiro. Olá, fruta de neve. Os sete tutti-frutis somos nós. Amixinha, os cenógrafos chegaram. Até que enfim. Vocês sete intervalo e decorem essas falas. Então, vamos falar sobre a grande onda do mar no ato 2. Não me lembro de uma onda do mar em fruta de neve e os sete tutti-frutis. Acho que na montagem do teatro da cidade grande não teve onda do mar. Exatamente! Mas nós teremos! Por isso, nossa peça da fruta de neve será maior e melhor do que a produção feita na cidade grande. Só por curiosidade, por que nossa montagem da peça tem que ser melhor? E maior! Isso também. Do que a da cidade grande? Você quer que a gente vire motivo de chacota no mundo teatral? E eu sou a diretora, então eu é que vou virar o motivo da chacota. Já posso ver as manchetes do jornal. Cidade tutti-frutis produz um tutti-fracasso. O povo se queixa da ameixa. Gente, colaborem, por favor. Os sete tutti-frutis precisam voar do palco da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. As plataformas de lançamento precisam ser montadas do outro lado. Tutti-frutis voando? Deve ser outra coisa que só a nossa peça da fruta de neve vai ter. Olha, nada contra sonhar alto, mas eu receio que a mexinha está sonhando alto demais dessa vez. Está ficando meio exagerado? Em um lugar onde ela nunca achará o caminho de volta! Aí vem a limão, por falar em exagero. Muito exagero. Ordeno você, caçador real! Suma com a fruta de neve! Oi? Vem provar o redemoinho de coco que eu fiz. Imagine se a rainha do reino ia querer isso! Quero meu prato especial e que seja rápido! Ou você irá para o calabonço! Senta com a gente, limão. Ah, gente, não me chame de limão. Eu preciso ficar na personagem. Sentar-me convosco? Por que me tomam? Só faço refeições com a nobreza. E em todo o reino não há ninguém mais nobre do que eu. Portanto, comerei sozinha. Não tem companhia, né? Dê certo que sim, de fato. Embrulhe essas panquecas, gentil camponesa. Para a viagem, eu as levarei. Não está vendo que eu, a rainha malvada, estou com pressa? Sou esperada em um ensaio imediatamente. Ou a diretora vai tomar minha coroa. Obrigada, gentil camponesa. Abram alas! Ela é muito exagerada. Vocês acham que ela vai voltar a ser a limão depois da peça? Ou teremos que ficar com a rainha malvada para sempre? Certo, tentem de novo. De novo? Vamos refazer até ficar perfeito. Diga-me, espelho, espelho meu. Existe em todo o reino alguém mais bela do que eu? É, seria a princesa Tutti Frutti? Senhor Floriano! Ah, espera aí, espera aí. Eu acho que já me lembrei. Não me fale. É a Joanita da central do correio? Não, Floriano. Não estamos na cidade Tutti Frutti agora. Estamos na peça Fruta de Neve e os Sete Tutti Frutti. E tudo o que precisa fazer é dizer as suas falas. Você lembra das suas falas? Ah, sim, claro. Claro que me lembro. O roteiro... Ah, dê a próxima deixa, rainha malvada. Fruta de Neve? Isso é impossível! É mesmo? O espelho nunca... Ah, sim, claro, ameixinha. Agora me lembrei. O espelho nunca sente. Mente. O espelho nunca mente. Ah, é isso mesmo. O espelho nunca mente. Isso! Você conseguiu! Vamos refazer do início. Diga-me, espelho, espelho meu. Existe em todo o reino alguém mais bela do que eu? Fruta de Neve? Fruta de Neve? Ah, isso é impossível! O espelho nunca entende. Ah! Ah, puxa vida, minha nossa. Eu estou tão perdida na floresta. A terrível e horrível floresta. Sozinha e amedrontada. A noite está escura. E eu sinto tanto, tanto medo dos pavorosos animais e criaturas selvagens. Vamos, menina. Você consegue. É sua grande cena. Ah! Oh! Pavorosas criaturas. Oh! Animais selvagens estão aí? Em algum lugar? Oh! Bem, eu não estou vendo nenhum animal selvagem no momento, mas eu estou certa de que eles estão aqui, porque posso perceber que estão perto. Eu consigo, sabe, senti-los. Oh! Preciso me esconder dos animais selvagens. Ah! Olha! Um deles está aqui! Ah! 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 Ah, não! Um gambá? Ou melhor, lobo? Ou melhor, o que será que você é? Corta! Framboesa! Isso é um tigre feroz! Ah, tá! Bem, eu esqueci. Sem a fantasia de tigre, eu acho que não percebi. E a fala antes disso? Ela não estava no roteiro. Bem, é que não parecia real para minha personagem dizer que havia animais selvagens, se não havia animais, eu não estava vendo. Ah, eu entendo. Ah! Terminamos de pintar o cenário da casa que pediu, ameixinha. Ótimo! Vamos ver. Que casa é essa? A casa dos sete tutti-fruits! Bom, parece que são duas casas diferentes que foram unidas. Bem, eu imaginei que eles morariam nesse tipo de casa. E eu imaginei que este é o tipo de casa que eu... É, quer dizer, que eles prefeririam. Então fizemos meio a meio. Meio a meio. Ameixinha, será que eu posso falar com você sobre as minhas falas na cena com a rainha malvada? Não acho que pareçam genuínas ou, sabe, orgânicas. Ou talvez que tenham a ver com a minha personagem. Isso não é... Um portamento profissional! Desculpa, ameixinha. Esses cãezinhos não são fáceis. Oh, ameixinha! Seguinte, eu não sei se é uma boa ideia você ficar sentada... Aí. Ah, sim! É um enorme prazer conhecê-lo. Eu sou a rainha malvada, a mais bela de todo o reino. O quê? O que foi que disse? Não sou a mulher mais bela de todo o reino. Quem? De quem está falando? Fruta de neve? Paga! Quem está aí? Quem ousa? Ah, é a Moranguinho e a Cerejinha. Queríamos saber se você vai ao Clube do Livro. Não está animada, ameixinha? Eu ensaio com um figurino. Não, estou nervosa. Framboesa não pôde fazer todos os figurinos porque estava ocupada decorando as falas. A onda ficou pequena e os cães não parecem assustadores. Ai, carambolas! Estão prontos. Vamos lá. Era uma vez... Uma rainha que tinha um espelho mágico. Diga-me, espelho, espelho meu. Existe em todo o reino alguém mais bela do que eu? Belo é feito, ameixinha. Minha rainha, tu és a mais bela... Assim, a mais bela mulher de todo o reino. Ah, o espelho nunca mente. E tudo ia muito bem pra rainha. Até que um dia... Diga-me, espelho, espelho meu. Existe em todo o reino alguém mais bela do que eu? Bom, a questão é a seguinte. Tem uma garota aí chamada Fruta de Neve que anda bem bonita ultimamente. O quê? Ué, você realmente esperava ser a mais bela de todo o reino para sempre? Então, está dizendo que Fruta de Neve é mais bela do que eu? É... sim. É impossível! É... o espelho nunca... Mente. Mas que absurdo! Me mostre agora a tal Fruta de Neve. Tá, tudo bem. Já que insiste. Suma com ela, por favor. Não, eu digo... Quero que suma com ela... Do planeta! Bom, eu sou só um espelho. Você não precisaria de alguém como um caçador malvado ou alguma coisa assim para um serviço desses? Caçador e maçãs envenenadas não resolveriam o caso, então terei que fazer isso eu mesma. Oh, vida! Oh, céus! Eu estou arruinada! Não está, não! Ah, sai daqui! Fruta de Neve! Sete Tutti Frutti! 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 Ei, por favor! Oi pra Rainha Malvada e não para mim! Ai! 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 O que é isso? E aí? Que atuação é incrível! Ai, ameixinha. Dona. Está olhando para a diretora de Fruta de Neve e os 707 contratempos. Você vai dar um jeito. Só ficou um pouco grande demais. E divertido de menos. Ficou muito grande e nada divertido. Uma peça para os bebês tutti-frutis era uma ideia divertida. Mas eu exagerei na dose, moranguinho. Aposto que todos estão zangados comigo. Não estão zangados. Estão todos no palco esperando as próximas orientações. Ah, sério? Talvez possa montar outra peça. Algo com uma proporção menor. Para você se divertir dirigindo. Acha que me daria uma segunda chance? Todos te amam, ameixinha. É claro. Pessoal, eu tenho um anúncio a fazer. Se estiverem dispostos a me ajudar com outra peça, eu prometo que farei algo simples e divertido. Algo que os pequenos tutti-frutis vão amar. Ah, também quero, também quero. Onde é que é a fila? Está comigo. Ah, bom, eu achei uma história que parece divertida e... Quando começamos? Que tal amanhã de manhã? É! É! Linha umas histórias pra gente, Amora. Por favor. Está bem, então. O frio intenso durou vários dias. Até que finalmente parecia que o inverno muito longo estava chegando ao fim. E por todas as coisas maravilhosas que a Moranguinho havia feito para ajudar os vizinhos, ela foi eleita a rainha da regata de primavera. O que é uma regata, Amora? É uma corrida de veleiros. Uuuuuh. O clima ficou mais quente. Parecia que a primavera estava no ar. Frambuesa estava planejando um grande desfile de moda para mostrar sua coleção de primavera. Tá legal. Então, as modelos vão desfilar em volta dessa fonte fabulosa. A fonte e o símbolo das chuvas da primavera. Dos regadores, das fontes de águas. Das flores, da neve virando cachoeiras. Rios, gotas de chuva. Acho que já deu para entender. Frambuesa, eu acho que é uma ótima ideia. Algo diferente da passarela, para variar. Eu estou tão animada. Vai ser um espetá-lo. Um especá-tolo. Espe... Espetáculo! Pode apostar. Ninguém na cidade Tutti Frutti jamais viu um show das águas como esse. Vai ser um grande sucesso, Tutti Frutti Bruce. Eu estou planejando há semanas, mas só a Moranguinho está sabendo disso. Ah, vai ser uma surpresa. Como uma celebração da primavera. Escuta. Me passa a perfuradora, por favor, Errols. Aqui está, Eddie, amigão. Isso aí, por acaso, é uma perfuradora? Acho que sim. Pois agora você já sabe que não é não. É aquela. Vem ali, ó. Não. À esquerda. Ah, deixa pra lá. Deixa. Deixa que eu mesmo pego. Sabe, Eddie? Na verdade, eu queria que ainda fosse inverno. Sabe, Errol, ainda pode ser. Essa estação anda tão estranha. Vai, volta, esfria, esquenta. Eu sinto falta de ficar patinando por aí naqueles patins voadores que a Amora fez para andarmos nas estradas da cidade. Pipatins, Errol. Ela batizou de pipatins. Ah, sim, claro. Acho que você tem razão. Bem, as estradas não estão mais congeladas. Então? Então, Eddie, que tal colarmos alguns cubos de gelo nas lâminas dos nossos pipatins? E aí poderemos usar essas maravilhas por todo o verão. O quê? Cubos de gelo todo o verão? Cola, você tem alguma ideia? Já sei. Não diga. Mais uma de minhas ideias que não fazem o menor sentido. Precisa disso? Não. Não, eu não preciso disso. Eu... O chefe! Tutti-frutti, Eddie. Tutti-frutti, Errol. Eu tenho uma surpresa. É mesmo? Mas... É pra depois. E o que é? Ora, se eu contasse pra vocês, não seria uma surpresa, não é? Ah, sim. Eu acho que faz sentido. Está lindo, framboesa. Framboesa. Espera, espera. Espera. Ah, sim. A coroa. Eu sei que não é a verdadeira coroa da rainha da regata. Você será coroada oficialmente pela princesa Tutti-frutti, mas eu queria que você tivesse, sabe, tivesse uma ideia. Realmente me sinto uma rainha. É entrega do correio para a senhorita framboesa. Puxa vida, essa é a sua roupa de rainha da regata? É ela mesma. A framboesa não fez um trabalho primoroso. Vocês são dois orgulhos da cidade Tutti-frutti. Obrigada. Também quero receber sua carta agora, senhorita Moranguinho. Por que não? Bom, eu já vou indo. Tenha um excelente dia. Oh, puxa. É o convite para o seu desfile de primavera na fonte. Obrigada, framboesa. Nossa, é mesmo lindo. Oh, oh. Por que oh, oh? Me desculpe, framboesa, mas o Tutti-frutti-bruce planejou o grande show das águas há semanas e queria que isso fosse uma surpresa. Caso contrário, você saberia que ele queria a mesma data que você. Bem, eu posso mudar a minha data e reenviar todos os convites. Eu acho. Vamos ver se conseguimos resolver isso. Oi, moranguinho. Oi, framboesa. Olá, Tutti-frutti-bruce. Estamos precisando da sua ajuda, Tutti-frutti-bruce. A framboesa enviou convites para um desfile de moda que ela planejou fazer na fonte. Um desfile de moda? Poxa, que coisa maravilhosa. Ah, minha coleção de primavera. Ah, e ela marcou para o mesmo dia do seu show das águas. Shhh, é uma surpresa. Eu sei. E ela só contou para mim porque, olha, eu estava pensando. Já que ninguém sabe disso ainda, se talvez você pudesse trocar sua data, talvez você pudesse adiar seu show em um dia, ou fazer no dia anterior, ou dois dias antes, ou dois dias depois, ou... Eu serei convidado? Com certeza. Claro que será convidado. Bom, eu... Eu não vejo problema em fazer o show das águas no dia seguinte. Ah, obrigada, Tutti-frutti-bruce. Você salvou meu desfile de primavera. Ah, ora. Não foi nada. É um prazer ajudar. Será que vocês podem segurar as pontas por aqui? Eu preciso sair. Para fazer uma coisa muito importante. Eu volto daqui a pouquinho. Deixa com a gente, chefe. É, pode ir, tranquilo. Você acha que é a tal surpresa em que ele está trabalhando? Eu não acho nada, porque eu acho que eu não devo achar. É uma surpresa, Arrow. É isso que o chefe quer e é assim que vai ser. Excelente. Agora podemos ensaiar com música? Ah, oito de frutti-bruce. Oito de frutti-bruce. Senhorita Framboesa, podemos falar? É claro. Ele parece estar bravo. E fora de si. Por que será que ele está tão chateado? Mas essa é a melhor hora para eu trabalhar no meu show das águas, enquanto todos os tutti-frutti estão lá na fábrica. Eu não quero que eles vejam a surpresa. Eu entendo. Mas nesse momento a luz está perfeita para o meu ensaio e as meninas puderam parar um pouco no almoço. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E se ensaiasse seu show das águas à noite? Por favor, fale mais baixo. Eu não quero que ninguém mais descubra a minha grande surpresa. Que surpresa? Ah, desculpe. Eu estou preparando um grande show das águas de primavera. Relaxa. Não vamos falar nadinha. Um grande show das águas de primavera? Puxa, que legal. Esqueceu sua lancheira, chefe. Nossa, vejo que trouxe super explosão tutti-frutti na sua lancheira. Talvez queira trocar comigo qualquer dia. Eu trago super pirilampo de ramos de samambaia na minha. Ah, talvez não seja uma boa ideia, né? Pois é, ao trabalho. Ah, não se preocupe. Não vou contar a ninguém sobre a... surpresa. Sabe, tutti-frutti Bruce, a Murenguinho tem um calendário na cafeteria com todos os eventos da cidade. Por que não montamos uma programação de ensaios? Essa é uma ideia muito boa. Eu gostei. Prontinho, problema resolvido. Agora o desfile de moda e o show das águas terão seus horários certos de ensaio. Desculpa pelo atraso. Espera, para! Corre! Pelo ritmo! Nós vamos te pegar! Eu gostei de tudinho, até no último movimento. Tô de frutti Bruce e deve ter ensaiado pro show das águas ontem à noite. Esse lugar tá todo molhado. Melhor ensaiarmos em outro lugar? Pode ser, mas e a decoração? Ah, espero que não fique... ensopado. Se o tutti-frutti Bruce for deixar esse local enxergado desse jeito toda vez, eu... eu... eu não sei se dividir a fonte vai dar certo pra mim. Ed, é hora de fechar. Onde está o chefe? É verdade. Eu não vejo o chefe há horas. Ed, talvez esteja ocupado com a... surpresa. Que, pelo visto, não parece mais ser uma surpresa pra você, não é verdade? Ah, Ed, eu não posso contar. Mas já que eu sei qual é a surpresa, talvez eu deva checar se ele está precisando de ajuda. Faça isso. Ah, Ed! Me ajude aqui, Arrow. Eu tô todo emaranhado nesses... enfeites sem graça. Eu achei tudo bem. Alegre. Olha, pode me ajudar a sair daqui? Ah, sim, é claro. Mas como que eu vou... Como... Como... Como é que eu posso ensaiar meu show das águas aqui com todos esses enfeites de papel? Ah, a gente pode colocar guarda-chuvas por cima. Assim, é... Você põe os guarda-chuvas e a água não... Vai molhar os enfeites, né? Eu acho melhor eu ir falar com a Moranguinho. Eu acho que esse negócio de dividir a fonte não tá dando certo pra mim. É, Arrow, obrigado. Acho que eu posso resolver isso sozinho. Ah, tá bom, chefe. Tchau. Até logo. Ora, guarda-chuvas. Ah, Moranguinho, nós tentamos. É, tentamos mesmo. Ahn, sabe, eu andei pensando e... Talvez essa seja uma ideia que não faz muito sentido. Mas, vou dizer mesmo assim. Porque às vezes, as ideias que parecem não fazer muito sentido acabam fazendo mais sentido do que se pensa. Fala! E se vocês unirem o show das águas com o desfile de moda e trabalharem juntos? Quer dizer, mostrar minha coleção durante o show das águas? Mas, minhas roupas podem ficar molhadas. Espera um pouco. O Tutti Frutti Arrow teve uma ideia. Bom, ele mencionou algo sobre guarda-chuvas. E se suas modelos desfilassem com guarda-chuvas? Isso parece bastante... Legal! Essa foi uma ideia fora de série. Oh, toda a história de chuvas de primavera que eu queria, que era o motivo. Vocês sabem o porquê. Quero dizer, era por isso que eu queria fazer o desfile de primavera em volta da fonte. Vamos fazer isso. Ótimo. Problema resolvido. Ah, framboesa. Essa será uma linda celebração da primavera. Puxa, Limão. Está quase pronto. Essas são as velas mais lindas que eu já vi na minha vida. Essa será a melhor regata de primavera de todas. Com a melhor rainha de todas. Boa noite, chefe. Ah, boa noite, Ed. Arrow. O super bombeador acelerador de fluxo está prontinho. Isso vai acelerar muito a produção na fábrica. Ah, isso é uma ótima notícia. Está com algum problema, chefe? Bom, eu tenho que falar. O desfile de moda das meninas está espetacular. E eu realmente queria que meu show das águas ficasse espetacular também, mas com o desfile de moda na frente, eu receio que ninguém vá notar nada. Puxa, que pena, chefe. Queria que houvesse um jeito de deixá-lo maior, mais espetacular. Alguma ideia, gente? Você quer aumentar o poder dos jatos de água? Bom, isso seria muito legal, né? E se a gente ligasse o super acelerador de fluxo aos controles da fonte? É uma grande ideia, Ed. Vamos levá-lo até lá. Ah. O que foi, Arrow? É que... nada. Você quer vir junto? Não, não. Eu só vou... atrapalhar. Vai ficar incrível. Um show das águas que ninguém irá esquecer. Pode ligar, Ed. Oxa! É isso aí. Puxa vida, todo mundo vai ficar surpreso. Tá ficando meio frio, não tá não, chefe? É. Bom, vamos encerrar por hoje. Se não fosse pela data, poderia até achar que o inverno tá voltando. E por toda aquela noite, a fonte esguichou e esguichou. E o vento soprou e soprou. E ficou mais frio, mais frio e mais frio. E na manhã seguinte... O que acham que aconteceu? Congelou? Exatamente. O que foi, rocambole? O que foi, rocambole? O que foi? 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 Isso não é tudo que congelou. Acabei de vir do lago. Tá totalmente congelado. Eu achei que fosse primavera e era, mas acho que não era, porque o inverno sem dúvida voltou. Todas aquelas lindas velas que a limão pintou pra regata de primavera. Ah, moranguinho, eu queria que houvesse um jeito de você ainda ser rainha. Não num lago congelado. Podemos usar pipatins no lago de gelo. Eu já guardei meus pipatins. Poxa vida, e se a gente, a gente podia... O que foi? Bem, eu estava pensando nos pipatins da mora e... Ah, não é nada, nada. Ah, eu conheço essa cara. Você estava tendo alguma das suas ideias. Quer dizer, uma de minhas ideias que não faz o menor sentido. Arrow, meu amigo, escuta uma coisa. Não me dê ouvidos. Olha, esqueça todas as vezes que eu disse que suas ideias eram bobas. Esqueça. Me desculpe por ter dito isso. Suas ideias são... Muito boas. E devem ser ditas. Se você teve uma ideia, Tutti Frutti Arrow, adoraríamos ouvir. Mesmo. É, como você disse, moranguinho. Às vezes, as ideias que não parecem fazer muito sentido acabam sendo as melhores. Tipo... Tipo... Arrow, você não teve a ideia do guarda-chuva que salvou o show? Quando havia show? Bem, minha ideia é... Lá no lago, ou melhor, lá no gelo, podemos fazer tudo. Uma espécie de... Sei lá... Festival de inverno com desfile de moda e patinação. Um show no gelo. Um desfile de moda no gelo. Que montanha é essa aí no meio? É chantilly, chefe. Ah, ou melhor, a fonte congelada. Pensei em... Talvez utilizá-la no meio do gelo. Uma espécie de... Ah... Um ponto central? Uma escultura de gelo bem no meio da... Ficaria muito lindo! É só cortar os excessos, esculpir um pouquinho e vai ficar espetacular. É isso! Grande ideia! Ou posso transformar meus modelos de primavera em... Em roupas de inverno! Posso doar todas as roupas de inverno que você me ajudou a fazer para o comercial dos pipa-jins. Puxa! Vai dar certo! Ah, isso vai ficar incrível! Mas e a regata? Os barcos... É... Não tem jeito de velejarmos sobre o gelo. Não. Tem um jeito. Se pudermos pegar alguns dos pipa-jins... Oh! Com o Tuti Frutti Bruce e eu conseguimos unificar nossos eventos, vamos também acrescentar a regata! Eu vou compor uma canção e sem ninguém posso cantar, mas solitário isto seria cantar com amigos dessa alegria. Eu vou compor uma canção e sem ninguém posso cantar, mas solitário isto seria cantar com amigos dessa alegria. E assim, o inverno muito longo chegou... E se foi! E chegou de novo! Desta vez, ninguém sabia quanto tempo lhe duraria, mas também não tinha mais importância. Todo mundo descobriu que, sendo inverno ou primavera, eles sempre podiam dar um jeito de se divertir juntos. E que na cidade Tuti Frutti, todas as estações tinham suas próprias e grandes possibilidades. Viva Moranguinho! Viva a nova princesa Frutti Festa! Viva Moranguinho! A nova princesa Frutti Festa! Viva Moranguinho! Obrigada, obrigada a todos vocês. Mas devo admitir que não sei o que uma princesa Frutti Festa faz. Você tem que julgar o concurso de flores! E não se esqueça da prova do mel! Eu tenho que julgar o concurso de flores! Vou cuidar para não esquecer do mel! Pode deixar! E deve girar o cetro da princesa Frutti Festa! Jura? Devo girar o cetro de princesa Frutti Festa? É melhor eu treinar! Certo, o Bifi! Salada? Convidados? Antes e depois? Eu lamento, mas ainda não sei quais são meus deveres. É muito simples! Na verdade, o que diz aqui no livro de deveres da princesa Frutti Festa é que a princesa deve presidir as festividades da Frutti Festa e principalmente o desfile deve ser o melhor possível. O que quer dizer exatamente? Que você é responsável por todos os preparativos! Adeus! Ah, por favor, esperem! Isso é uma grande honra, mas não sei bem como organizar um desfile. Ah, mas é claro! Que tolice minha! Esta é a lista dos afazeres! Obrigada! Não parece tão difícil. Oh! Ai, carambolas azedas! É muita coisa pra fazer, Mustarda! Ai, como vou providenciar tudo isso? Hum... O que uma líder faria? Ah, já sei! Ela daria tarefas aos membros de sua equipe. Mas quem é a minha equipe? Minhas amigas, é claro! E sabe, Mustarda? Elas já falaram que querem me ajudar. Agora, tudo o que tenho a fazer é delegar algumas dessas tarefas. Alô, Amora? Oi, Limão! Ameixinha, minha amiga, poderia me ajudar com o desfile? Por favor, Laranjinha! Framboesa! Poderia me ajudar com uma coisa? Adoraríamos! Ai, eu sabia que me ajudariam! Até logo, Mustarda! Oi, Laranjinha! Estão indo planejar o buffet, mas pensei em passar aqui pra ver como... O arranjo está... O que está fazendo? Estão separando as castanhas pros esquilos. As castanhas se misturaram com as porcas. Eu quero tudo bem organizado na minha loja pra eu poder me concentrar em fazer o arranjo, como você pediu. Talvez esse serviço possa esperar até depois do desfile. Eu te ajudaria com prazer. Quando escreveram na caixa coisas misturadas, não estavam brincando. E justo quando tenho tanto trabalho a fazer. Sabe, esse arranjo de flores é muito importante para o desfile. Ah, não! Olha a hora! Eu estou atrasada pra buscar as flores pro arranjo. Ah, Moranguinho, pode cuidar da loja por alguns minutinhos? Ah, claro, Laranjinha. Pode ir. Ah, e se ficar entediada, pode separar as castanhas à vontade. Vamos lá. Oi, Moranguinho. Ah, cadê a Laranjinha? Ah, ela foi resolver um assunto. Puxa, estou feliz em vê-la, ameixinha. Já terminou a coreografia pra depois do desfile? Ainda não, mas decidi que a Laranjinha e eu vamos apresentar a dança do coelhinho durante o desfile. Mas os tutti-frutis têm que... Como a Laranjinha não está, preciso que ensaie os passos comigo. Eu adoraria ajudar. Mas, na verdade, estou no meio de uma tarefa para a Laranjinha. Ah, tudo bem. Pode continuar fazendo enquanto pula. Vem, Moranguinho! Agora, esquerda, direita, esquerda, dois, três, quatro. Oh, posso saber o que é isso? Fique à vontade, amor. Estamos ensaiando minha dança pro desfile. O que é essa? Bem, ela parece agitada. Por falar em desfile, como anda a rota do desfile? Não anda. Procurei em toda parte minha supercareta tutimática 3.000 com tinta brilhante. Depois lembrei que alguém pegou emprestada. Ah, é mesmo. Acho que eu desci em algum lugar no meu quarto. Aposto que a meixinha lamenta, Amora. Bem, eu tive que me virar com lápis comum e sem graça do dia a dia, sabe? E por isso não está tão legal quanto eu gostaria que estivesse. Eu queria que desse uma olhada na rota que eu fiz pra ver se está muito longa. Ah, estou um pouco ocupada agora ajudando a laranjinha e a ameixinha. Pode passá-la no café em uma hora? Eu dou uma olhadinha. Só vai levar um segundo. Ou um minuto, dependendo da sua habilidade de leitura. Ah, tá legal. Posso saber o que é isso? Foi o que eu disse. Minhas castanhas! Meu mapa! Minha nota! Desculpe, meninas, mas estou lotada de projetos pra esse desfile. Talvez seja melhor eu voltar depois. Pra ajudar vocês. Ou melhor ainda, vocês três podem ajudar umas às outras. Lamento, estou com a cabeça a mil. Eu tenho esse mapa inteiro pra refazer. A caneta! E minha dança tem uma subida de perna onde deveria ter um pulo. E essas flores não vão se amarrar sozinhas. Ai, tá legal. Framboesa? Ah! Ah! Oi, moranguinho. O que está havendo? Bem, eu sei que você já está me ajudando com o carro, mas será que poderia me fazer um vestido? Por favor. Ora, sua boba, é claro. Eu vou desenhar assim que terminar essas lindas asas pro carro da borboleta. Ah! Ai, finalmente alguém está me ajudando. Obrigada. Oi, moranguinho. Oi, framboesa. Oi, limão. Olá, limão. Posso ouvir a música que escolheu pro desfile? Foi sobre isso que eu vim falar. Uau! Esse asa de borboleta que vai ficar ao meu lado. Exatamente. Quer segurar? É claro. Viu? Ficaram idênticas. Ficaram lindas, meninas. Mas podemos nos concentrar nas tarefas do desfile? Olha, você sabe o que deixaria essa asa espetacular? Enfeites brilhantes. Eu tenho um bocado lá em casa. Basta jogar brilhos aqui em cima e vai ficar bem mais a cara de um desfile de primavera. Oh, mas espera. As asas devem ficar exatamente... Iguais. Lamento que a limão tenha decidido mudar seu projeto. Ah, não, não, não. Ela tem razão. Devia ter muito mais brilho. Ei, quer saber? Eu vou colocar um pouquinho de cola brilhante na minha asa também. Ou talvez muita. Sim, o brilho ficaria legal. Mas não temos coisas mais importantes para fazer nesse momento, Framboesa? Tipo, para o desfile? Ah, não. Mas deixar as asas mais brilhantes vai ajudar no desfile. Certo. Então, talvez você e a limão possam enfeitar as asas juntas. Sabe? Ajudar uma a outra para acelerar o trabalho. Bem, já que está aqui, poderia me ajudar. Sabe? Para acelerar. Me desculpe, Framboesa, mas não posso fazer isso agora. Tenho um montão de coisas para terminar de fazer. Obrigada pelo empenho na carruagem. Preciso ir. Tchau. Eu tentei ser uma boa líder, Mostarda, mas as coisas não foram muito bem. Eu deleguei tarefas para as minhas amigas e depois fui acompanhar e motivá-las. Mas não sei como, nada foi finalizado, Mostarda. Mostarda? Foi exatamente isso. Você se distraiu com alguma coisa e as minhas amigas também. Acontece fácil. Eu só queria que elas ajudassem mais umas às outras. Parece que todo mundo está tão estressado. E eu não sei como vou conseguir fazer todas as coisas da lista até chegar ao último item. O que foi, Mostarda? Achou alguma coisa? É a última tarefa da lista. Não, outra não. Diz assim. Com pressa, escrevi e quase me esqueci. Mas preste muita atenção. Esse desfile é diversão. Todo mundo sabe disso. Não, espera. É isso que eu estou fazendo errado. Eu deleguei tantas tarefas que ninguém está se divertindo. Talvez eu esteja exigindo demais das pessoas. A partir de agora, eu vou trabalhar mais ainda. Venha muito, vamos lá. Seja bem-vindo, venha brincar. Fruta, fruta pra colher. Venha aprender. Venha celebrar, cantar, sorrir. A mágica no ar, eu quero me divertir. Enfeitar a carruagem. Feito. Planejar o cardápio. Feito. Girar o cetro. Preciso treinar mais. Morangão. Sei que está ficando tarde. Mas só consegui fazer isso aqui do arranjo até agora. Tudo bem, Laranjinha. Não esquenta. Deixa isso aqui que eu cuido do resto. Muitíssimo obrigada. Ah, e Laranjinha, sorria sempre. Ah, tá bom. Olha, Moranguinho, eu mudei a rota do desfile de novo. Gostei bem mais dessa daqui. Opa! O que você acha? Só um segundo, Amora. Espera, esses postes estão no lugar errado. Essa é a antiga rota. Esta é a nova rota. Se tivesse me dado seu mapa antes, Amora, teríamos mudado as coisas. Mas não dá mais tempo. Vamos ter que usar sua antiga rota. Mas eu fiz isso aqui com tinta. Ah, não se zangue. Eu vou tentar mover os postes. Quero que você fique feliz. Ei, Amora, olha a minha dança do coelho. Eu descei bem melhor. Esta é a quinta vez que você deixa melhor, Amixinha. Ei, Moranguinho, maldosaças acha a mais bonita. Meninas, isso é um desfile, não uma competição. Era para ser divertido. As duas estão lindas. Viu? Ela gostou mais da minha. Até parece. Pode tirar o cavalinho da chuva. Olha, Moranguinho. Eu tive que fazer mais um pouco, porque a Amora me disse que a rota do desfile está maior agora. O que vai dar para enfeitar com isso? Uma caixa de sapatos? Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa útil. Alguém pode me ajudar, por favor? Dançar é muito útil. Não quando é uma dança difícil. É impossível aprender seu novo pulo duplo a tempo. Não é culpa minha que a Limão tenha demorado tanto para escolher a música. Ei, está pulando do meu mapa. Seria que poderia tirar essa coisa do meu rosto? Está horroroso. Meu mapa está arruinado. Pular é bobagem. Sorte sua que só fez os arranjos. Essa não está divertida. Não mesmo! Alguém? Dei tanto trabalho que elas esqueceram de ser gentis umas com as outras. Bem, pelo menos uma voltou para me ajudar. Moranguinho, não sou boa com agulha e linha. Isso precisa de bordado. Volto em dez minutos para buscar. Tchauzinho, estou atrasada com a música. Carambolas despencando! Olá! Tem alguém aí? O que está acontecendo? Por que não começou ainda? Por que o desfile ainda não começou? A princesa sumiu e ninguém encontra! Você viu a Moranguinho? Não, mas eu achei o cetro dela no café. Ela não está em nenhuma loja. E já procuramos em toda parte. E se ela tiver... Desistido! Por que alguém desistiria de ser a princesa Frutifesta? Ué! Ela comentou sobre ter tarefas demais. Bem, eu fiz minha tarefa. Ah! Mais ou menos. É! Eu acho que também deixei a desejar. Ela me pediu para fazer uma coisinha à toa. E eu não parei de pedir a ajuda dela. Nem sequer disse por favor. Meninas, acho que todas nós ficamos tão envolvidas em nossos próprios projetos e no que precisávamos, que nós nem prestamos atenção no que a Moranguinho precisava. Por isso ela foi embora. Se eu fosse ela, desistiria também. Eu fui tão egoísta. Ela pediu várias vezes para nos ajudarmos, mas em vez disso fomos rudes umas com as outras. Eu fui malvada. E ela só pediu para a gente fazer uma coisinha de nada. E eu estraguei tudo com meus enfeites brilhantes. Não, não. A culpa foi minha com a minha cola brilhante e boba, tentando fazer a melhor asa. Por que não ajudamos uma a outra como ela pediu? Toma, por favor, pega o meu lenço. Obrigada. A culpa foi nossa. E depois da Moranguinho ter trabalhado tanto. Que grande líder. Nunca reclamou. Sempre educada. Coração de ouro. E ainda se preocupou em fazer com que a gente se divertisse. E agora, ela nos deixou. Alguém me ajude a descer? Ainda posso ouvir a voz dela ecoando em minha memória. Oh, mamãe. Espera. Essa voz é real. Olha, lá em cima. Aqui em cima. Nós temos que salvá-la. Vamos lá, pessoal. Traga o arranjo, por favor. Vou levar essa asa. Sigam-me. Vou pegar a Rota das Margaridas. Tchau, tchau. Qual é a graça, moranguinho? Eu digo quando descermos Segurar e puxar, por favor Em união Segurar e puxar, por favor Dar um puxão Segurar e puxar, para o chão Segurar e puxar, chegou em gol Isso! Agora, por que você estava rindo lá em cima, moranguinho? Bem, lá do alto do galho, eu vi vocês todas correndo para me resgatar Eu queria que vocês tivessem visto caminhando e cantando e carregando o arranjo Parecia pura diversão E foi muito divertido Quando trabalhamos juntas e fomos gentis uma com as outras Meninas, fiquei preocupada por um instante de não haver desfile Mas vocês fizeram o melhor desfile de todos Fizemos? Fizemos! Não, não, vamos esclarecer as coisas Moranguinho, foi você quem fez esse desfile acontecer Você não desistiu mesmo quando ninguém estava ajudando E nós agradecemos a você lá no fundo do nosso coração Estão fazendo eu me sentir uma verdadeira princesa Somos especiais Isso eu já não sei Parecemos diferentes Mas somos iguais, eu sei Encontre sua luz e deixe ela brilhar Nós somos estrelas E muito especiais Faça sua parte E assim vai ser demais E assim vai ser demais Sonha com a gente Celebrar E o sol sim vai brilhar Estenda a mão Estenda a mão Não tenha medo De um sonho realizar Encontre sua luz e deixe ela brilhar Nós somos estrelas E muito especiais Faça sua parte E assim vai ser demais Nós somos estrelas E muito especiais E muito especiais Faça sua parte E assim vai ser demais Vai ser demais E então o longo inverno continuou Em casa tudo era quente e aconchegante Mas na rua estava... Eu, eu, eu Uma pergunta? Foi realmente você quem escreveu essa história inteirinha, Mora? Fui eu sim Eu escrevi essa história inteirinha Pois eu gostei Muito obrigada De nada, Mora Onde eu estava... Ah sim Em casa tudo era quente e aconchegante Mas na rua não tinha nada de aconchegante Todas as estradas ao redor da cidade Tutti Frutti estavam congeladas E um frio vento soprava Puxa vida Essa não Esse vento está demais Ai, é o nosso carteiro chefe Até que enfim Achamos que havia se perdido Engraçado Eu achei que eu havia me perdido também Então, eu quase perdi as cartas no vento Já chega Eu declaro suspensas todas as entregas até a tempestade de vento parar Chocolate quente Para todos os nossos bravos carteiros Ah, muito obrigado É melhor ficarmos aqui Eu soube que o clima vai piorar Só mesmo uma pessoa muito descuidada para sair com o tempo desses Amora! Alguma correspondência para mim? Já chegou? Está aqui? Onde está? Me desculpe, Amora Todo o serviço postal foi suspenso devido ao vendaval As nevascas congelaram as estradas Nenhum caminhão do correio está circulando Toma O que você está esperando, Amora? O próximo livro do mais recente mistério de Patty Persimmon O caso das mangas desaparecidas? Esse foi o do mês passado O novo se chama Alguém aí quer jogar tênis? Alguém está fazendo buracos nas jaquetes do cogumelo tênis clube E sabotando o torneio de tênis Eu preciso muito descobrir quem está fazendo isso E por que está fazendo isso? É um escândalo! Bom, isso é um enigma intrigante Mas você terá que esperar para descobrir o culpado Sua encomenda deve estar presa na central no Vale Tutti Frutti Oh, não Não vou aguentar esperar Quer mais? Oh, não Obrigada, Laranjinha É melhor voltar para casa antes que o vendaval piore Bom, tenha cuidado aí fora Pode deixar A Amora costuma ser uma pessoa muito paciente e equilibrada Mas se tem uma coisa que a faz perder a paciência É quando se trata de desvendar um mistério Bosley Traça? Você está bem? Você... Onde você está? Preso numa espécie de rede Rede? Amora? Ah, Bosley! Como foi parar aí? Ah, a porta O vento soprou Ah, ah, ah Me desculpe, Amora Eu acho que estraguei sua raquete Ah, não esquenta Esta é uma raquete de tênis muito antiga Eu ia mesmo jogá-la fora Mas fiquei pensando que talvez possa achar alguma utilidade para ela Ah, e se ao menos ela pudesse me levar para o Vale Tutti Frutti Meu livro da Patti Persimo está preso lá na central dos Correios O ônibus Borboleta está parado e eu e... É, essa raquete não pode ajudá-la O que você precisa é de patins de gelo Eu soube que há gelo nas estradas Eu não tenho patins de gelo Mas, talvez eu possa inventar um Mas, ainda que funcione, o Vale Tutti Frutti fica muito longe para ir de patins O que foi, Pudim? Ah, uou, parecia ser... Ah, não Não podia ser Podia? Não Isso é maravilhoso Você conseguiu? Tenho o prazer de informar Que sim! Um mistério de Patti Persimo Alguém aí quer jogar tênis? Parte 3 Ai... Ai... Ai, quem será? Oi, Amora Onde estão? Deixa eu ver Onde você comprou? Calma, calma Ver o quê? Comprei o quê? Suas botas voadoras Botas voadoras? É, eu vi você voando pela estrada há duas horas E foi demais Onde comprou esse negócio? Isso? Eu que fiz com uma antiga raquete de tênis Eu chamo de... Pipatins Pipatins? É É como andar de patins de gelo E soltar uma pipa Pipatins Ah, sim Eu gostei Muito legal Eu gostei Muito legal Tão criativo Pode fazer um pra mim Com uma borboleta também? Ai, eu também quero Muito bem Ora É claro Eu acho Ahm... Vou precisar de raquetes de tênis velhas E algumas borboletas E... Ai, seu acabei Só te vai bater rápido Não te espera Pô... Ai... Obrigada, Amora Isso é demais Pronto Último par Não se esqueça da borboleta combinando Oba! Eu não vejo a hora de patinar Já acabou? Nunca pensei que inventaria um produto que combina patins, borboleta e corda pra puxar Bem, como dizem os antigos Você nunca sabe o que pode funcionar até tentar Bem, agora que todo mundo na cidade tutti-frutti tem um pipa-tins Posso voltar para o meu livro de mistério Ahm... Onde eu estava? Ah, sim Prestes a saber quem está sabotando o torneio de tênis Gente, será que é o Gandula? Oh! Essa não Eu perdi a página Alô? É da livraria da Amora Amora linda falando Senhorita Amora? Aqui é Joaninha Lois Da loja de artigos esportivos do Vale Tutti Frutti Puxa vida Foi um mistério desvendar seu paradeiro Pelo menos um mistério foi desvendado Enfim, consegui falar com o nosso carteiro-chefe Que a vi passar voando Com aqueles incríveis, maravilhosos e mágicos patins voadores Patins voadores? Ahm... Pipatins? Bem, como posso ajudá-la, Lois? Eu tive uma ideia que talvez você considere muito interessante Eu já estou interessada É uma encomenda de livro? Um tipo de encomenda completamente diferente A loja de artigos esportivos no Vale Tutti Frutti Pretende fabricar e depois vender Meus pipatins Puxa, isso é maravilhoso Não é? E isso não é tudo Eles querem que eu desenhe uma roupa completa que combine com os pipatins É maravilhoso também Não é? E ainda tem mais Eles querem que eu faça um comercial para o website da loja Com um tema musical e uma dança Tudo isso é maravilhoso? É... Ahm... Eu não sei Eu posso escrever um comercial Mas desenhar roupas, fazer um vídeo, escrever uma música Não sei se sou boa nessas coisas Ora, você não vai saber se é boa nessas coisas se não tentar E você sempre pode pedir ajuda É verdade Sabe, Bosley Eu acho que seria muito divertido Então o que está esperando? Que venham os pipatins E então... Amora decidiu que faria uma tentativa Eu quero um pipatins, Amora Pode fazer um pra mim? Eu também quero, Amora Eu quero, Amora Você fez o comercial, Amora? Se vocês ficarem bem quietinhos Nós vamos descobrir Então, Amora pediu ajuda às suas amigas Ela pediu conselhos da framboesa sobre desenhar roupas Porque a framboesa era especialista Gostei das cores, mas eu estava pensando em uma coisa mais assim Bem, acho que para o seu traje de pipatins, esse vai ficar melhor Puxa, obrigada, framboesa Vou pensar a respeito Essa dança que você inventou é realmente adorável Então, você aprovou? Bem, eu vou pensar a respeito Talvez eu faça algo um pouco mais, ahm, esportivo Hum, bom Acho que o que eles devem estar querendo é uma dança de balé com movimentos de patins Hum, talvez esteja certa Vou pensar no assunto Mas todas as suas dicas sobre seguir o ritmo e planejar os passos antes me ajudaram muito Que tal assim? Está muito glamuroso, limão Ou gostou mais do penteado arrepiado? Gostei dos dois Pois é, são os meus favoritos também Ah, esqueci da coreografia da ameixinha, vai ser um tema de balé clássico Ah, vai? Então seria melhor um coque de balé Se importa se eu quiser pensar um pouco mais? Adorei todas as suas ideias, mas quero seguir uma direção diferente Aposto que vai com um coque de balé Ou talvez o arrepiado Pode deixar que eu aviso Mas muito obrigada por sua grande ajuda, limão Eu nunca iria saber como fazer qualquer penteado no meu cabelo sem a sua ajuda Ah, gostou de alguma coisa? Ah, meninas, que melodia mais bonita A framboesa disse que o seu tema vai ser balé clássico Eu... não Na verdade eu ainda não consegui decidir como vai ser o meu comercial Ah, então você ainda está planejando? É... Ah, eu esqueci as minhas partituras, eu já volto Está preocupada com alguma coisa, Mora? Oh, moranguinho Todo mundo tem me ajudado mostrando como fazer as coisas nas quais elas são boas E todos têm um monte de ideias pra mim Mas é que estou gostando de elaborar minhas próprias ideias Então faça isso Todo mundo vai entender Tem certeza? Será que não vão se importar se eu fizer as coisas do meu jeito? É claro que não vão se importar Então eu criei um vestido super elegante e fabuloso pro comercial E ela não vai querer usar Eu criei uma belíssima dança no gelo com borboletas E ela também não vai usar Mas você é especialista em dança E você, framboesa, é especialista em moda Não faz o menor sentido ela não usar as ideias de vocês Ela devia focar no que faz melhor Escrever E se o comercial dela fica ridículo? Não queremos que isso aconteça E se a loja de artigos esportivos não gostar do comercial E não quiserem mais os pipatins? E aí? Oi, moranguinho Oi, moranguinho Olá Vocês têm ajudado a Amora com um tal comercial? Bom, ela pediu nossa ajuda Ou conselho Mas... Parece que ela não precisa da nossa ajuda, afinal Parece que ela resolveu fazer tudo por conta própria Com suas próprias ideias Mas... Está tudo bem Não está? Só porque vocês são boas em alguma coisa Não significa que a Amora não possa ser boa também Bom, é o comercial dela É legal ela ter pedido ajuda e termos ajudado Mas ela não tem que seguir as nossas sugestões Não, é verdade Bom, espero que dê tudo certo Aconteça o que acontecer, acho que devemos dar a ela nosso apoio Tudo pronto e... Ação! Espera, essa cena de ação ficou ótima Maravilha, continue Este é o meu tema musical Eu sei que não é exatamente o que vocês tinham em mente Mas acho que combina mais com o teor esportivo e de ação do comercial Ahm... Em que tom a gente deve tocar? Bem, eu não sei escrever notas como a cerejinha Só sei cantar ao ar o que eu tinha em mente Está tudo bem Você pode cantar o lar a melodia e eu vou escrever as notas Isso vai dar certo Boa ideia, cerejinha Muito bem, pessoal É isso aí, está ótimo Fiquem à vontade e sorriam Quero lindos sorrisos, pessoal Isso está ótimo Perfeito Estou tão preocupada por ela Eu disse? Estou tão preocupada por ela Oh, pois é Ela nunca fez roupas e nem todo o resto Eu soube que ela nem... Eu soube que ela nem sequer usou a letra da canção da cerejinha E a cerejinha é uma super estrela Dá pra acreditar nisso? O que vamos dizer quando virmos? E se não conseguirmos sorrir? E se eu ferir os sentimentos dela? Ah, tadinho da Amora Tomara que haja tempo pra refazer o comercial Antes que... Vocês sabem, seja lançado Ajudaremos a refazer Boa noite, meninas Estou ansiosa pra ver o comercial E eu apareço nele Vocês acreditam? A Joanita da Agência de Correios vai ser uma estrela Sejam todos bem-vindos Obrigada por virem assistir a pré-estreia do meu comercial do Pipatins Espero que todos gostem Eu recebi muita ajuda das minhas amigas Então gostaria de dizer a todas que sou muito grata Meu comercial não teria sido possível sem o conhecimento e ajuda das minhas amigas Mas ela não usou nossas ideias Bom, então lá vai Tutti Frutti Bruce, pode iniciar o filme? Se quero ir daqui pra lá Está congelado, não vou me importar Porque esse Pipatins eu sei que posso usar Velocidade, vão me trazer E a diversão vai acontecer E patinando eu sei que vou sorrir Pipatins é diversão Pegue o seu e vem então Pipatins para brincar Pegue o seu, vamos voar Pipatins é diversão Pegue o seu e vem então Pipatins para brincar Pegue o seu, vamos voar Pipatins é diversão Pipatins é muito bom A loja de artigos esportivos do Vare Tutti Frutti já tem os Pipatins Eu sou eu, vocês viram? Vocês viram que penteado lindo? Ela conseguiu Ela realmente arrasou Vocês viram aquilo? A dança estava incrível Combinou muito mais com o comercial do que se ela tivesse dançado balé Ela é realmente multitalentosa Eu sabia que ficaria incrível Eu também Então Amora, você acha que pode desenhar outras roupas fabulosas? E você é muito boa coreógrafa E a música estava demais Acha que vai escrever outras canções agora? Sabem o que eu vou fazer agora? Eu vou pra minha casa Descobrir quem está tentando sabotar o torneio de tênis No livro de mistério da Patty Persimmon De uma vez por todas Aqui está o seu Senta o multo, por favor Tem bastante para todos Amora, estão vendendo com água É o melhor produto desde as bolas de croquet brilhosas Isso é fantástico Estou tão feliz que o comercial tenha dado certo Esse é o livro que vamos ler na próxima reunião? Uhum Porque ele não tem capa Carambolas gambaleantes O mistério do longo inverno de... Amora linda? Sério? Você escreveu um livro de mistério inteiro? Ainda não está finalizado Fiquei tão desapontada por ter adivinhado o culpado tão cedo no livro da Patty Persimmon Era o gandulo a todo tempo Que eu pensei Posso escrever um mistério melhor do que esse? Então, amigas Será que vocês poderiam fazer o favor de ler e me ajudar a melhorar o meu livro? Quer que a gente ajude a escrever seu livro? Mas, mas... Você é a melhor, Amora Ora, você é especialista Mas vocês são boas escritoras também E leitoras Então, suas opiniões seriam muito valiosas pra mim É claro que vamos lhe dizer o que pensamos Ah, olha só Você dedicou o seu livro a nós, Amora Obrigada, Amora Então, você escreveu mesmo um livro, Amora? Eu escrevi sim Mas é um pouco assustador Então, só poderão ler quando forem mais velhos Você acha que eu também posso escrever um livro, Amora? O único jeito de descobrir é tentando Lê umas histórias pra gente, Amora Por favor Está bem, então O frio intenso durou vários dias Até que finalmente parecia que o inverno muito longo estava chegando ao fim E por todas as coisas maravilhosas que a Moranguinho havia feito para ajudar os vizinhos Ela foi eleita a rainha da regata de primavera O que é uma regata, Amora? É uma corrida de veleiros O clima ficou mais quente Parecia que a primavera estava no ar Framboesa estava planejando um grande desfile de moda Pra mostrar sua coleção de primavera Tá legal Então, as modelos vão desfilar em volta dessa fonte fabulosa A fonte e o símbolo das chuvas da primavera Dos regadores, das fontes de águas Das flores, da neve virando cachoeiras Rios, gotas de chuva Acho que já deu pra entender Framboesa, eu acho que é uma ótima ideia Algo diferente da passarela, pra variar Eu tô tão animada Vai ser um espetalo Um especatulo Espe... Espetáculo! Pode apostar Ninguém na cidade de Tutti Frutti jamais viu um show das águas como esse Vai ser um grande sucesso, Tutti Frutti Bruce Eu tô planejando as semanas Mas só a Moranguinho tá sabendo disso Ah, vai ser uma surpresa Como uma celebração da primavera Escuta, me passa a perfuradora, por favor Aqui está, Eddie, amigão Isso aí, por acaso, é uma perfuradora? Acho que sim Pois agora você já sabe que não é não É aquela, bem ali, ó Não, a esquerda Ah, deixa pra lá Deixa, deixa que eu mesmo pego Sabe, Eddie Na verdade, eu queria que ainda fosse inverno Sabe, Arrow Ainda pode ser Essa estação anda tão estranha Vai, volta, esfria, esquenta Eu sinto falta de ficar patinando por aí Naqueles patins voadores que a Amora fez Para andarmos nas estradas da cidade Pipatins, Arrow Ela batizou de pipatins Ah, sim, claro Acho que você tem razão Bem, as estradas não estão mais congeladas Então, então, Eddie Que tal colarmos alguns cubos de gelo Nas lâminas dos nossos pipatins E aí poderemos usar essas maravilhas Por todo o verão O quê? Ah, cubos de gelo todo o verão Cola, você tem alguma ideia? Já sei Não diga Mais uma de minhas ideias Que não fazem o menor sentido Precisa disso? Não Não, não preciso disso Eu O chefe Tutti-frutti, Eddie Tutti-frutti, Arrow Eu tenho uma surpresa É mesmo? Mas É pra depois E o que é? Ah, ah, ah Ora, se eu contasse pra vocês Não seria uma surpresa Não é? Ah, ah, sim Eu acho que faz sentido Está lindo, framboesa Espera, espera Ah, sim Ah, ah A coroa Eu sei que não é a verdadeira coroa da rainha da regata Você será coroada oficialmente pela princesa Tutti-frutti Mas eu queria que você tivesse, sabe Tivesse Uma ideia Realmente me sinto uma rainha É entrega do correio para a senhorita framboesa Puxa vida Essa é a sua roupa de rainha da regata? É ela mesma A framboesa não fez um trabalho primoroso Vocês são dois orgulhos da cidade Tutti-frutti Obrigada Também quero receber sua carta agora, senhorita Moranguinho Por que não? Bom, eu já vou indo Tenha um excelente dia Oh, puxa É o convite para o seu desfile de primavera na fonte Obrigada, framboesa Nossa, é mesmo lindo Oh, oh Por que oh, oh? Me desculpe, framboesa Mas o Tutti-frutti Bruce planejou o grande show das águas há semanas E queria que isso fosse uma surpresa Caso contrário, você saberia que ele queria a mesma data que você Bem, eu posso mudar a minha data e reenviar todos os convites Eu acho Vamos ver se conseguimos resolver isso Oi, moranguinho Oi, framboesa Olá, Tutti-frutti Bruce Estamos precisando da sua ajuda, Tutti-frutti Bruce A framboesa enviou convites para um desfile de moda que ela planejou fazer na fonte Um desfile de moda? Poxa, que coisa maravilhosa Ah, minha coleção de primavera Ah, e ela marcou para o mesmo dia do seu show das águas Shhh, é uma surpresa Eu sei, e ela só contou para mim Porque, olha, eu estava pensando, já que ninguém sabe disso ainda Se talvez você pudesse trocar sua data Talvez você pudesse adiar seu show em um dia Ou fazer no dia anterior Ou dois dias antes Ou dois dias depois Ou... Eu serei convidado? Com certeza Claro que será convidado Bom, eu... Eu não vejo problema em fazer o show das águas no dia seguinte Obrigada, Tutti-frutti Bruce Você salvou meu desfile de primavera Ah, ora, não foi nada É um prazer ajudar Será que vocês podem segurar as pontas por aqui? Eu preciso sair Para fazer uma coisa muito importante Eu volto daqui a pouquinho Deixa com a gente, chefe É, pode ir, tranquilo Você acha que é a tal surpresa em que ele está trabalhando? Eu não acho nada Porque eu acho que eu não devo achar É uma surpresa, Arrow É isso que o chefe quer e é assim que vai ser Ah, excelente Agora podemos ensaiar com música? Ah, oito de frutti Bruce Oito de frutti Bruce Senhorita Framboesa, podemos falar? É claro Ele parece estar bravo E fora de si Por que será que ele está tão chateado? Mas essa é a melhor hora para eu trabalhar no meu show das águas Enquanto todos os tutti-frutti estão lá na fábrica Eu não quero que eles vejam a surpresa Eu entendo Mas nesse momento a luz está perfeita para o meu ensaio E as meninas puderam parar um pouco no almoço Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E se ensaiasse seu show das águas à noite? Por favor, fale mais baixo Eu não quero que ninguém mais descubra a minha grande surpresa Que surpresa? Ah, desculpe Ouvimos alguém dizer Surpresa? Ah Eu Eu estou preparando um grande show das águas de primavera Relaxa Não vamos falar nadinha Um grande show das águas de primavera? Puxa Ah, que legal Esqueceu sua lancheira, chefe Nossa Vejo que trouxe super explosão tutti-frutti na sua lancheira Talvez queira trocar comigo qualquer dia Eu trago super pirilampo de ramos de samambaia na minha Talvez não seja uma boa ideia, né? Pois é Ao trabalho Não se preocupe Não vou contar a ninguém sobre a Surpresa Sabe, tutti-frutti bruce A Murenguinho tem um calendário na cafeteria com todos os eventos da cidade Por que não montamos uma programação de ensaios? Essa é uma ideia muito boa Eu gostei Prontinho, problema resolvido Agora o desfile de moda e o show das águas terão seus horários certos de ensaio Desculpe meu atraso Espera, para Corre Pelo ritmo Nós vamos te pegar Eu gostei de tudinho, até no último movimento Tutti-frutti bruce deve ter ensaiado para o show das águas ontem à noite E esse lugar está todo molhado Melhor ensaiarmos em outro lugar? Pode ser Mas e a decoração? Espero que não fique... Ensopado Se o Tutti-frutti bruce for deixar esse local enxergado desse jeito toda vez Eu... Eu... Eu não sei se dividir a fonte vai dar certo pra mim Maravilha, Arrow Uhum Ed, é hora de fechar Onde está o chefe? É verdade Eu não vejo o chefe há horas Talvez esteja ocupado com a... Surpresa Que pelo visto Não parece mais ser uma surpresa pra você, não é verdade? Ah, Ed Eu não posso contar Mas já que eu sei qual é a surpresa Talvez eu deva checar se ele está precisando de ajuda Faça isso Ah, Ed Me ajude aqui, Arrow Eu estou todo emaranhado nesses enfeites sem graça Eu achei tudo bem Alegre Olha, pode me ajudar a sair daqui? Ah, sim, é claro Mas como que eu vou... É... É... Como... Ah... Ai... Como... Ai... Aham... Ai... Obrigado Como é que eu posso ensaiar meu show das águas aqui com todos esses enfeites de papel? Ah... A gente pode colocar guarda-chuvas por cima Assim... É... É... Você põe os guarda-chuvas e a água não... Ah... Vai molhar os enfeites? Né? Eu acho melhor eu ir falar com a Moranquinha Eu acho que esse negócio de dividir a fonte não está dando certo pra mim É... Arrow Obrigado Acho que eu posso resolver isso sozinho Tá bom, chefe Tchau Até logo Ora Guarda-chuvas Ah, Moranguinho Nós tentamos É... Tentamos mesmo Ahm... Sabe... Eu andei pensando E... Talvez essa seja uma ideia que não faz muito sentido Mas... Vou dizer mesmo assim Porque às vezes As ideias que parecem não fazer muito sentido Acabam fazendo mais sentido do que se pensa Fala E se vocês unirem o show das águas com o desfile de moda e trabalharem juntos? Quer dizer, mostrar minha coleção durante o show das águas? Mas minhas roupas podem ficar molhadas Espera um pouco O Tutti Frutti Arrow teve uma ideia Bom... Ele mencionou algo sobre guarda-chuvas E se suas modelos desfilassem com guarda-chuvas? Isso parece bastante... Legal! Essa foi uma ideia fora de série Toda a história de chuvas de primavera que eu queria Que era o motivo Vocês sabem o porquê Quero dizer Era por isso que eu queria fazer o desfile de primavera em volta da fonte Vamos fazer isso! Ótimo! Problema resolvido! Ah, framboesa! Essa será uma linda celebração da primavera! Puxa, limão! Está quase pronto! Essas são as velas mais lindas que eu já vi na minha vida! Esta será a melhor regata de primavera de todas! Com a melhor rainha de todas! Boa noite, chefe! Ah, boa noite, Ed! Arrow... O super bombeador acelerador de fluxo está prontinho! Isso vai acelerar muito a produção na fábrica! Ah, isso é uma ótima notícia, né? Está com algum problema, chefe? Bom, eu tenho que falar O desfile de moda das meninas está espetacular E eu realmente queria que meu show das águas ficasse espetacular também, mas... Com o desfile de moda na frente, eu receio que ninguém vá notar nada! Puxa, que pena, chefe! Queria que houvesse um jeito de deixá-lo maior, mais espetacular! Alguma ideia, gente? Você... Quer aumentar o poder dos jatos de água? Bom, isso seria muito legal, né? E se a gente ligasse o super acelerador de fluxo aos controles da fonte? É uma grande ideia, Ed! Vamos levá-lo até lá! Ah! O que foi, Arrow? É que... Nada! Você quer vir junto? Não, não! Eu só vou... Atrapalhar! Vai ficar incrível! Um show das águas que ninguém irá esquecer! Pode ligar, Ed! Puxa! É isso aí! Puxa vida! Todo mundo vai ficar surpreso! Tá ficando meio frio, não tá não, chefe? É! Bom! Vamos encerrar por hoje! Se não fosse pela data, poderia até achar que o inverno tá voltando! E por toda aquela noite, a fonte esguichou e esguichou. E o vento soprou e soprou. E ficou mais frio, mais frio e mais frio. E na manhã seguinte... O que acham que aconteceu? Congelou? Exatamente! O que foi, rocambole? Ei! O que vocês... Está... congelando. Não! Já tá tudo... congelado! Isso não é tudo que congelou! Acabei de vir do lago! Tá totalmente congelado! Eu achei que fosse primavera e era, mas acho que não era, porque o inverno sem dúvida voltou! Todas aquelas lindas velas que a limão pintou pra regata de primavera! Ah, moranguinho! Eu queria que houvesse um jeito de você ainda ser rainha! Não num lago congelado! Podemos usar pipadins no lago de gelo! Eu já guardei meus pipadins! Poxa vida! E se a gente... A gente podia... O que foi? Bem, eu estava pensando nos pipadins da mora e... Ah, não é nada! Nada! Ah, eu conheço essa cara! Você estava tendo alguma das suas ideias! Quer dizer, uma das minhas ideias que não faz o menor sentido! Arrow, meu amigo, escuta uma coisa! Não me dê ouvidos! Olha, esqueça todas as vezes que eu disse que suas ideias eram bobas! Esqueça! Me desculpe por ter dito isso! Suas ideias são... Muito boas! E devem ser ditas! Se você teve uma ideia, Tutti Frutti Arrow, adoraríamos ouvir! Mesmo! É! Como você disse, moranguinho! Às vezes, as ideias que não parecem fazer muito sentido... Acabam sendo as melhores! Tipo... Tipo... Arrow! Você não teve a ideia do guarda-chuva que salvou o show? Ah, quando havia show? Bem... Minha ideia é... Ah... Lá no lago... Ou melhor, lá no gelo... Podemos fazer tudo! Uma espécie de... Sei lá... Festival de inverno com desfile de moda e continuação! Ah! Eee! Um show no gelo! Um desfile de moda no gelo! Que montanha é essa aí no meio? É chantilly, chefe! Ou melhor... A fonte congelada! Pensei em... Talvez utilizá-la no meio do gelo... Uma espécie de... Ah... Um ponto central? Uma escultura de gelo bem no meio da... Ah! Ficaria muito lindo! É só cortar os excessos, esculpir um pouquinho e vai ficar espetacular! Que isso? Grande ideia! Ou... Posso transformar meus modelos de primavera em... Em roupas de inverno! Posso doar todas as roupas de inverno que você me ajudou a fazer para o comercial dos pipadins! Puxa! Vai dar certo! Ah, isso vai ficar incrível! Mas e a regata? Os barcos... É... Não tem jeito de velejarmos sobre o gelo! Não... Tem um jeito! Se pudermos pegar alguns dos pipadins... Com o Tutti Frutti Bruce e eu conseguimos unificar nossos eventos... Vamos também acrescentar a regata! Eu vou compor uma canção... E sem ninguém posso cantar... Mas solitário isto seria... Cantar com amigos é só alegria... Eu vou compor uma canção... E sem ninguém posso cantar... Mas solitário isto seria... Cantar com amigos é só alegria... Tudo é melhor com amigos... E assim, o inverno muito longo chegou... E se foi! E chegou de novo! Desta vez, ninguém sabia quanto tempo lhe duraria... Mas também não tinha mais importância... Todo mundo descobriu que, sendo inverno ou primavera... Eles sempre podiam dar um jeito de se divertir juntos... E que na cidade Tutti Frutti... Todas as estações tinham suas próprias e grandes possibilidades!